Coéforas segundo livro da saga Oresteia, audiolivro. Para escutar mais audiolivro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Época da ação, Idade Heróica da Grécia, cerca de 1200 a.C. Local, Argus, na Grécia. Primeira representação, 458 a.C., em Atenas. Personagens, Orestes, filho de Agamemnon e de Clitemunestra. O coro, composto de escravas, Electra, irmã de Orestes, Clitemunestra, viúva de Agamemnon e amante de Egisto, escravo, ama. Pílades, amigo inseparável de Orestes, Egisto, amante de Clitemunestra. Cinário. Ao fundo vê-se o palácio do finado Agamemnon, com três portas, sendo uma delas do Genesseu. No centro da cena está o túmulo de Agamemnon. Orestes e Pílades entram em cena juntos. Orestes, Hermes das profundezas infernais, que velas pelo poder paterno, vem juntar-te a mim, vem logo e salva-me como aliado nosso, a que elevo nesta hora minhas preces. Volto do exílio agora para minha terra, subindo ao túmulo de Agamemnon. Do alto deste túmulo, meu pai, imploro, ouve-me atentar a esta minha invocação. Orestes corta uma mecha de seus cabelos e a põe sobre o túmulo. Desejo consagrar a Iná com esta mecha de meus cabelos, pois ele cuidou de mim e minha infância. Esta segunda mecha, pai, deponho aqui como demonstração de luto. Não estive presente para lamentar a tua morte. Não ergui as minhas mãos na hora em que teu corpo foi posto no túmulo. Aproxima-se um grupo de mulheres usando roupas de luto. Que vejo agora? Que mulheres serão estas? Aproximando-se com longos véus sombrios. Em que funesto evento deverei pensar? Algum desastre novo acaba de atingir este palácio? Ou devo, então, imaginar, que estas mulheres vêm trazendo libações a meu finado pai, dessas que se destinam a consolar os mortos? Não é outra coisa, pois já percebo Electra, minha irmã querida, marchando sob o peso de uma dor amarga. Ah! Zeus! Concede-me a aventura de bingar a morte de meu pai. Traz-me a tua ajuda. Dirigindo-se a Pílades. Tratemos de ocultar-nos por enquanto, Pílades. Quero saber exatamente o que pretendem estas mulheres nesse ritual funério. Orestes e Pílades escondem-se. Entra o couro, composto de escravas, com Electra frente. Couro! Mandaram-nos sair lá do palácio, para trazer as oferendas fúnebres, com nossas mãos em movimentos rápidos. Em nosso rosto há marcas cor de sangue, sucos feitos por nossas próprias unhas, pois nossos corações todos os dias nutrim-se apenas de muitos gemidos, fazendo soluçar o próprio linho. De nossas roupas, a dor desgastou os véus dobrados sobre nossos peitos agitados por males incontáveis. Que a faz tão riso de nossas faces. Numa linguagem nítida que erissa, nossos cabelos, a força profética, cheia de inspiração nos vem falar pela voz inequívoca dos sonhos. Nesta morada, exalando vingança, em pleno sono, do fundo da noite, no centro do palácio, proferindo, num espantoso grito santo oráculo que vem cair com seu imenso peso nos quartos onde vivem as mulheres. Os argutos intérpretes de sonhos, elucidando a vontade dos céus, inspirados por um soprio divino, declaram que o defunto sobe a terra externa sem cessar sua amargura, e a cólera contra seus assassinos. Pretendendo com este agrado ingrato, livrar-se de iminente punição, ela nos manda agora até aqui, a Terra-mãe. Essa mulher sacrílega. Mas temos medo de pronunciar, as palavras que ela mandou dizer. De fato, que reparação existe, para o sangue caído sobre a terra? A. Lar extremamente infortunado. A. Casa totalmente aniquilada. As trevas fechadas ao próprio sol e detestadas pelos homens, cobrem, todo o palácio do rei que morreu. A majestade antiga, resistente, invicta, inatacável, que existia, na alma e nos ouvidos deste povo agora se desfaz, mas há temor. Para os mortais o sucesso é um Deus e mais que um Deus. Entretanto a balança da justiça serena está atenta, e colhe alguns em plena luz, a outros leva mais tarde sofrimento intenso, e a noite interminável se ifa muitos. A. Quando o sangue é sorvido pela terra nutriz de todos, até saturá-la. Ao menos um coágulo perdura, intacto e nunca se dissolverá. Um dia sairá dele a vingança. A mais cruel de todas as desditas é o preço da demora do castigo, e a quem tiver a culpa caberá no fim a ruína total e completa. Da mesma forma que não existe remédio para a violação da virgindade, todos os cursos d'água reunidos, numa torrente impetuosa e única, para lavar a mácula indelével, das mãos sujas do sangue derramado terão fluido inteiramente em vão. A. A nós, que aqui estamos, já que os deuses lançaram a nojenta servidão, sobre a nossa cidade, eles tiraram-nos de nossas casas para a escravidão, somente cabem-nos, a contragosto, conter o nosso ódio mais amargo e submeter-nos a todas as ordens, justas ou injustas, de nossos senhores, mas sob os nossos véus sentimos muitos duros golpes do destino cego que vitimaram nosso rei, coitado. E o luto que temos de disfarçar faz-nos sentir o coração gelado. Após alguns momentos de silêncio Electra dirige-se ao coro. Electra, criadas desta casa, que devidamente, cuidais dos afazeres de todos os dias, já que viestes caminhando até aqui comigo para perfazermos em conjunto, os ritos propiciatórios, dai-me agora, vossos conselhos quanto ao que tem de ser feito. O que deverei dizer quando for derramar estas funérias oferendas? Como achar, neste momento repleto de hesitações, palavras agradáveis? Como anunciar, aprecia meu querido pai? Direi apenas, que sou a portadora destas homenagens a um esposo amado de uma esposa amante, de minha mãe? Não estou convencida disto, nem sei o que irei falar ao espargir as libações sobre o sepulcro de meu pai. Ou deverei fazer a locução que os homens costumam proferir, dizendo-lhe somente, que retribua o gesto de quem as envia com males comparáveis às calamidades, inomináveis que ela lhe proporcionou? Ou em silêncio e humilhada, como estava meu pai quando mataram, devo derramar de uma só vez as libações para que a terra possa bebê-las, e revertendo meus passos voltar ao palácio real como quem chega depois de ver sua oferenda recusada, jogando para trás o vaso sem olhá-lo. Compartilhai comigo vossos bons conselhos, pois vos também sentis comigo imenso ódio, comum a todas nós no lar que era do rei. Não deveis ocultar apenas por temor os vossos sentimentos, a hora fatal há de chegar tanto para as pessoas livres como para quem foi um dia escravizado pelas mãos poderosas de quaisquer senhores. Dirigindo-se ao Corifeu Fala, se tuas sugestões forem melhores Corifeu Em reverência à sepultura de teu pai, como diante de um altar, direi agora meus pensamentos mais recônditos, se ordenas. Electra Fala em respeito à sepultura de meu pai. Corifeu Na mesma hora de espargir as libações, dize palavras agradáveis aos amigos. Electra E quem, entre os parentes, devo mencionar? Corifeu Primeiro tu, depois, quem quer que odeie isto? Electra Farei então a prece por mim e por ti? Corifeu Pensa tu mesma nisto, usando teu bom senso. Electra Devo incluir em minha prece mais alguém? Corifeu Pensa em Orestes, ainda que ele esteja ausente. Electra É boa ideia. Alertas-me sensatamente. Corifeu Agora pensa nos culpados pelo crime. Electra Que deverei dizer? Não tenho experiência, se mais explícita a propósito da prece. Corifeu Pede que um deus ou algum mortal venha enfrentá-los. Electra Queres dizer como juiz, ou vingador? Corifeu Fala bem claro, alguém que mate quem matou. Electra Seria piedoso este pedido aos deuses? Corifeu Não queres desejar o mal aos inimigos? Electra Segura o vaso que uma das escravas lhe entrega, derrama a água lustral e começa a espargir as libações sobre o túmulo. Electra Supremo mensageiro entre os vivos e os mortos, hermes das profundezas, vem logo ajudar-me. Convoca para ouvir em minha invocação, os infernais espíritos cuja incumbência, é proteger a casa em que viveu meu pai, e a própria terra, origem de todas as coisas, que depois de nutri-las torna a receber em seu seio o germe fecundo. Quanto a mim, dando aos finados estas oferendas puras venho invocar meu pai dizendo-lhe, a piedade de mim e de Orestes querido. Como, pai, poderemos ser donos de nosso palácio? Vivemos hoje indignamente, sem destino, vendidos por aquela que nos deu a luz, por ela, que escolheu Egisto para seu amante, Egisto, sim, seu cúmplice em teu extermínio. Estou sendo tratada como escrava, Orestes foi despojado de seus bens, enquanto eles, agora tripodiam insolentemente, sobre os bens valiosos que tu conquistaste com tanta valentia. Que um feliz acaso, traga de volta Orestes. Eis a minha súplica, ouve-me, pai. Concede-me que eu seja sempre mais sensata que minha mãe e tenha as mãos muito mais inocentes. São estas as preces, referentes a nós, mas quanto aos inimigos imploro que afinal venha juntar-se a mim um homem para te vingar, bastante forte para matar teus assassinos, pai querido, em justa retaliação, seja-me dado. Juntar as minhas súplicas por bons eventos e imprecações de males contra os inimigos. Daí das profundezas onde estás agora a ser portador de bênçãos para nós, teus filhos, aqui em cima, graças aos deuses, a terra e a justiça mensageira da vitória. Derramando libações sobre o túmulo. Vou derramar as libações com minhas preces. Dirigindo-se às mulheres do coro. Cabe-vos encerrá-las com lamentações. Em altos brados, num hino fúnebre ao morto. Coro. Corram, então, as nossas muitas lágrimas. Pranto de morte ao nosso senhor morto neste refúgio contra o mal e o bem para apagar a mácula maldita. Enquanto fluem estas libações. Ouve-nos. Ouve, senhor excelente. O apelo de minha alma em volta em luto. Pai. Admin. Que varão poderoso. Virá livrar do jugo este palácio portando em suas mãos um arco-sítima e a espada cuja lâmina e o punho confundem-se para lutar de perto. Electra. A terra e meu querido pai já receberam as libações, mas partilhai minha surpresa. Corifeu. Diz e o que vês? Meu coração dança de espanto. Electra. Vejo uma mecha de cabelos, oferenda recém-cortada sobre a tumba de meu pai. Corifeu. De um homem ou de moça de cintura fina? Electra. Qualquer pessoa poderia adivinhar. Corifeu. Mas como? As velhas aprendendo das mais jovens. Electra. Além de mim, quem poderia oferecê-la? Corifeu. Quem faz esta oferenda sente apenas ódio. Electra. E mais, olhando os achos muito parecidos. Corifeu. Com que cabelos? Meu desejo é saber logo. Electra. Com os meus, observo que se parecem demais. Corifeu. Será que o Orestes os trouxe secretamente? Electra. Sim. Esta mecha se assemelha muito às dele. Corifeu. Mas, como ousou Orestes vir até aqui? Electra. Ele pode tê-la mandado por alguém para homenagear seu pai, embora ausente. Corifeu. Tuas palavras fazem-me chorar, pensando, que nunca mais seus pés pisarão esta terra. Electra. Também sobe ao meu coração um fluxo amargo e me sinto ferida como se uma espada me houvesse traspassado. Caem de meus olhos, ardentes, temerosas lágrimas ao ver, esta mecha de seus cabelos. Como posso, imaginar que mais alguém desta cidade tenha cabelos como estes? Muito menos, que a homicida, minha própria mãe, pudesse cortá-los de sua cabeça, ela mesma, que maltratou impiedosamente os filhos, e se tornou indigna do nome de mãe. Ah! Como poderia eu dizer agora que estes cabelos vêm do mortal mais querido, de Orestes? Mas estou sentindo que a esperança me acaricia. Ah! Se ela tivesse ao menos a voz animadora de algum mensageiro, a fim de que eu não vacilasse entre uma ideia e outra, e fosse capaz, sem qualquer dúvida, de desfazer-me desta mecha, horrorizada. Se ela vem da cabeça de algum inimigo, ou, se de fato vem de meu querido irmão, de associá-la ao meu desesperado luto para adornar a tumba de meu pai e honrá-lo. Porém os deuses aos quais faço minhas preces sabem por que tormentas somos arrastados, como nautas no mar. Se a sorte, todavia, salvar-nos do naufrágio, da semente ínfima, há de surgir a árvore da redenção. Electra repõe cuidadosamente a mecha sobre o túmulo, e ao baixar se percebe marcas de pés no chão. Eis aqui um segundo indício. Estas pegadas parecidas com as minhas. Sim, aqui estão. Duas marcas de pés. As dele, com certeza, e as outras de algum companheiro de viagem. Os calcanhares e os contornos de seus pés se assemelham aos meus em suas proporções. Domina-me a aflição e me perturba a mente. Aparece Orestes, seguido a certa distância por Pílades. Orestes, dirigindo-se a Electra. Faz uma prece aos deuses para que conservem esse teu privilégio de formular votos sempre exaussados, como agora, por um deles. Electra, que graça me concedem hoje as divindades. Orestes, teus olhos veem neste instante a criatura que há tanto tempo desejavas encontrar. Electra, conheces por acaso o homem que eu espero? Orestes, sei que aguardavas ansiosamente Orestes. Electra, que preces minhas são ouvidas neste instante? Orestes, estou aqui, já não terás de procurar pessoa alguma tão amiga quanto eu. Electra, não estarás tramando algo contra mim. Orestes, então faço maquinações contra mim mesmo. Electra, e se queres apenas zombar de meus males? Orestes, dos meus também, se procuro zombar dos teus. Electra, devo então dirigir-me a ti como se fosses Orestes sem a mínima sombra de dúvida. Orestes, embora me contemples não me reconheces, mas há bem pouco tempo à vista desta mecha de meus cabelos, cortados como um sinal do luto que me pesa sobre o coração, e quando ponderavas sobre estas pegadas, teu pensamento criou asas e julgaste que me tinhas à tua frente. Põe a mecha, de meus cabelos no lugar de onde a cortei, de teu irmão e parecida com as tuas, e vê como ela coincide com as minhas. Mostrando o manto que veste-a. Observa este bordado, obra de tuas mãos, os pontos das agulhas, as cenas de caça que ainda podes ver perfeitamente, irmã. Electra avança precipitadamente em direção a Orestes e ameaça um grito de júbilo. Domina-te. Não deixes que tua cabeça se deixe transtornar pelo contentamento, pois as pessoas que nos deviam amar são nossas inimigas mais exacerbadas. Electra, a. Bem mais precioso da casa paterna. A. Esperança acalentada há tanto tempo, causa de tantas lágrimas. Confie em ti, e recuperarás o lar onde nasceste. A. Presença querida que agora recebis minha ternura quatro vezes, pois terei de chamar-te de pai, de dar-te todo o amor que deveria dedicar à minha mãe, aquela que por todas as razões odeio, de transferir-te ainda o carinho devido à minha irmã sacrificada cruelmente, e de te amar por ver em ti neste momento irmão fiel capaz de me trazer de volta à consideração de todos os mortais. Que a força e a justiça, em tríplice união com Zeus onipotente, estejam do teu lado. Orestes, Zeus. Zeus. Vela por nós. Parecemos filhotes. De uma altaneira águia, privados do pai colhido e morto nos coleios, nos enlaces joga uma víbora maligna. Só os órfãos, podem ser vítimas da fome impiedosa, pois nos primeiros dias falta-lhes a força para trazerem caça ao ninho onde nasceram. A nossa sorte, digo a minha e a de Electra, é a mesma. Jovens, sem a proteção paterna, ambos expulsos do palácio onde nascemos. Se permitires, Zeus, que sejam destruídas estas crias de um pai que foi teu sacerdote e mais que os outros homens cuidou de teu culto, de que mãos comparáveis irás receber as homenagens em esplêndidos festejos? Se destruires a descendência da águia, não poderás, quando quiseres no futuro, enviar aos mortais mensagens fidedignas. Nem, se deixares secar as próprias raízes desta raça real, ela te prestará o culto em teus altares nos dias propícios aos santos sacrifícios de incontáveis bois. Protege-nos e brevemente poderás levar às culminâncias nossa antiga casa, que nos parece estar em total decadência. Corifeu, crianças, salvadoras da casa paterna, silenciai para evitar que alguém vos ouça e pelo gosto de falar vá contar tudo aos detentores do poder. Seja-me dado vê-los um dia incinerados em fogueiras entre os estalhos da resina crepitante. Orestes, por certo o onipotente oráculo de Apolo não falhará depois de haver determinado que eu enfrentasse este perigo até o fim e revelado em altas vozes aflições que fizeram gelar o sangue no meu peito se não vingasse um dia a morte de meu pai punindo os homicidas. O Deus ordenou que os exterminasse em retaliação, enfurecido pela perda de meus bens. Se eu não obedecesse, disse ainda Deus, teria de pagar um dia a minha dívida com a própria vida entre terríveis sofrimentos. Assim o oráculo, mostrando aos homens todos a ira dos poderes infernais molignos, ameaçou-me com pragas nauseabundas, ulcerações leprosas que mordem as carnes com dentes cortantes de fogo, devorando a sua própria natureza, enquanto surgem os pelos alvos que proliferam nas chagas. Ele falou também de ataques horrorosos das fúrias sempre desejosas de vingança, ao ver o sangue derramado por um pai, e de visões terrificantes que aparecem na escuridão da noite diante dos olhos dos filhos desvairados entre convulsões. O dardo negro dos infernos, quando invocam os mortos com sanguíneos, cólera, delírio ou pesadelos vindos do fundo da noite, agita e enlouquece os filhos negligentes até conseguir expulsá-los da cidade, com as carnes ultrajantemente laceradas, por um irresistível aguilhão de bronze. E a criatura que faltasse a tais deveres, disse meu Deus, jamais poderia beber na taça sem que todos os membros da família fazem as libações. A ira de seu pai, embora imperceptível, afastá-la-ia do altar comum. Ninguém jamais a acolheria nem lhe ofereceria o leito. Finalmente, desprezada por todos, sem um só amigo, tal criatura morreria na miséria, de um mal que a aniquilaria sem remédio. Não tenho, então, a obrigação de acreditar no oráculo. Ainda que não lhe desse crédito feito-se com sumária, pois impulsos me impelem sempre para uma conclusão. Além do mandamento nítido de Apolo, a dor profunda pela morte de meu pai, as ameaças da pobreza detestável, e sobretudo o desejo de não deixar nossos concidadãos, vencedores em Troia, graças à sua resoluta valentia, serem escravizados por duas mulheres. De fato, o coração digista de mulher. Se ele não sabe, logo ficará sabendo. Corifeu, parcas potentes, peço-vos por Zeus, fazei com que tudo se realize no rumo seguido pelo destino. Fazei com que a cada palavra de ódio responda, logo outra palavra é igual, como a justiça quer ao exigir em altos brados a reparação. Contra cada golpe mortal desfira-se, um novo golpe igualmente mortal. Ao culpado o castigo, diz o adagio há muito tempo ouvido e repetido. Orestes, meu pai muito infeliz. Com que palavras, ou atos poderei fazer chegar, minha mensagem até o lugar, onde repousa, como luz oposta, às trevas em que te encontras agora? E para nós também, muitos soluços, a única homenagem aceitável, anunciando a vinda dos atridas. Até as altas portas do palácio teu hoje fechado para todos eles. Corifeu, a alma de teu pai, minha criança, não cede em face do fogo voraz. Hoje ou mais tarde ele revela cólera. Chore-se a vítima e seu vingador logo aparecerá. Lamentos justos, por nossos pais, que nos deram a vida. Se são reiterados e potentes, perseguem incansáveis os culpados. Electra, ouve então, pai, a parte que me cabe nessa pungente dor. São teus dois filhos, que sobre tua sepultura entoam. Um canto fúnebre, é somente um túmulo que nos recebe como suplicantes, como exilados. Que se pode ver, de confortante nisso. Apenas males. Não é razão para desesperar, ter de lutar contra a fatalidade. Corifeu, mas se quiser, um Deus terá poderes para mudar estes nossos lamentos, em sons mais agradáveis aos ouvidos. Em vez de cantos fúnebres aqui, junto a uma tumba, cantos triunfais no interior do Palácio Real, celebrarão o amigo que regressa, recuperando enfim a alegria, de estar bebendo na taça comum o vinho novo em comemorações. Orestes, ah! Por que não tombaste, pai querido, ao pé das muralhas de Troia, morto pelo dardo de algum soldado Lício, deixando em casa um nome glorioso e para os filhos em suas jornadas, uma existência que atrairia, os olhares de todos, jazerias, em terras de além mar, sob uma lápide menos funesta para os filhos teus. Corifeu, caro aos amigos, morto bravamente, heroicamente à semelhança deles, senhor magnífico, mesmo enterrado, servindo aos grandes deuses infernais. Pois enquanto viveste foste rei, igual aos que, por decreto da sorte, conferem o poder de vida ou morte e tem o cetro diante do qual todos os súditos se curvam, dóceis. Electra, não deverias ter morrido, pai, tampouco ao pé das muralhas de Troia, entre os outros guerreiros atingidos, por lanças assassinas, nem decido, a sepultura junto ao escamandro. Ah! Se teus assassinos, e só eles, tivessem sido mortos por parentes. Assim nos teriam chegado apenas, notícias do destino que lhes coube, exterminados em terras distantes. E tais angústias não seriam nossas. Corifeu, queres, menina, muito mais que o ouro, muito mais que a felicidade máxima. A sorte reservada aos hiperbóreos, isto é apenas um desejo teu. Agora ouvimos somente o estalo. De um duplo açoite, os nossos defensores estão neste momento em suas tumbas e os atuais senhores têm as mãos sujas de sangue, destino cruel para Gameno e para seus filhos. Orestes, estas palavras vêm diretamente aos meus ouvidos e me estão ferindo como se disparasses uma flecha. Zeus, que das profundezas infernais, fazes precipitar-se cedo ou tarde, a desdita sobre qualquer mortal, cujas mãos foram perversas e pérfidas. Embora o alvo seja nossa mãe, vamos agir imediatamente. Corifeu, seja-me dado então gritar bem alto, augurando o triunfo sobre o homem nos estertores, e sobre a mulher quando estiver enfim sendo imolada. Por que devo tentar dissimular meu pensamento se ele neste instante quer sair de minha alma sobrepondo-se ao meu esforço vão para contê-lo, agora que sopram sobre meu rosto como se fossem uma brisa áspera a cólera presa em meu coração, e o ádio nutrido pelo rancor? Electra, mas, quando, então, Zeus Todo-Poderoso, fará descer a sua mão, fendendo os crânios dos culpados e trazendo de volta a confiança a esta terra? Quero justiça contra injustiça. Ouvi-me, terra e deuses infernais. Corifeu, é lei que o sangue, uma vez derramado em plena terra, exija sangue novo. Um assassínio clama em altos brados pelas divinas fúrias vingadoras, para que em nome das primeiras vítimas elas provoquem implacavelmente, nova desgraça em seguida à antiga. Orestes, a soberanas fúrias infernais, imprecações poderosas dos mortos, veja o que resta agora dos atridas diante da miséria sem saída, e das humilhações do longo exílio. Para onde nos voltaremos, Zeus? Corifeu, meu coração palpita novamente, ouvindo agora a súplica de Orestes. Chego a desesperar e sinto a treva, envolvendo minha alma. Por outro lado, afirmações viris trazem-me alívio, e tudo volta a parecer melhor. Electra, que deveríamos dizer agora? Que nossos sofrimentos são a obra da criatura que nos deu à luz? Ela pode tentar suavizá-los, mas não existe alívio para eles. Nossa mãe transformou meu coração, num lobo insaciável, implacável. Corifeu, bato no peito em lúgubre cadência, seguindo o ritual das carpideiras. Minhas mãos tocam-se incessantemente, acelerando o ritmo de seus golpes, fustigando de cima e afastando-se, enquanto mortificam-me a cabeça, sofrida e dolorida a cada impacto. Electra, a... Minha mãe despudorada e má. Ousaste sepultar um grande rei, secretamente, a... Funerais cruéis. Sem o tanto sentido de seu povo, sem uma simples lágrima de pena. Orestes, tu me relembras essa infame enorme. Irmã querida, mas se as divindades quiserem ajudar-me a golpear, com minhas próprias mãos a nossa mãe, ela nos pagará. Matá-la, ei. Embora tenha de morrer por isso. Corifeu, se me queres ouvir digo-te ainda que ela, vendo o marido já sem vida, chegou ao cúmulo de Motilalo, e assim o sepultou perversamente, querendo apenas lançar sobre ti, um fardo de vergonha insuportável. Eis as muitas infameas infligidas, a teu querido pai por Clitemunestra. Electra, falas das desventuras de meu pai. A mim, porém, privaram-me de tudo, dando-me o tratamento de uma escrava. Confinada em meu quarto, como um cão moligno, mais pronta a chorar que a rir, eu me ocultava para soluçar, sofrendo-se em um momento de alívio. Dirigindo-se ao Orestes. Escuta e guarda na alma o que te digo. Corifeu, deixa minhas palavras penetrarem, por teus ouvidos e mantenha a alma, tranquilamente preparada. Sabes, tudo o que se passou, a tua cólera te dirá como vai ser o futuro. Quem opta por lutar deve sentir um rancor implacável em seu peito. Orestes, chamo-te, pai. Vem ajudar teus filhos. Electra, também te chamo, pai, desfeita em lágrimas. Coro, nossas vozes unísonas repetem, a súplica de teus filhos presentes. Ouve nossos apelos. Manifesta-te. Junta-te a nós contra teus inimigos. Orestes, a força enfrentará agora a força e se oporá o direito ao direito. Electra, fazei com que vossa justiça, deuses, dê à vitória as pretensões dos justos. Coro, trememos quando ouvimos estas preces. Tarda muito destino a consumar-se. Chamamos-o e queremos que ele venha. Há males incessantes desta raça, golpes sanguinolentos e funestos, da sorte adversa. Angústia insuportável, e lamentável. Quanto sofrimento, sem um momento de tranquilidade. Este palácio, todavia, vê, um bom remédio para tantas mágoas, nascido nele mesmo, e não lá fora. A cura ocorrerá em decorrência, de uma disputa áspera e sangrenta. Vociféramos para ser ouvidos, pelos potentes deuses subterrâneos. Corifeu, valei-nos, divindades infernais. Sede sensíveis a nossos clamores, e numa prova de benevolência, vim de ajudar estas duas crianças, em sua luta. Dá-lhes a vitória. Orestes e Electra ajoelham-se sobre o túmulo de Agamemnon. Orestes, pai, que morreste de maneira indecorosa, indigna do poder de um rei, venho implorar-te. Concede-me a soberania em teu palácio. Electra, também tenho um pedido a dirigir-te, pai, livra-me agora desta enorme desventura, e faze com que ela recaia sobre Gisto. Orestes, nosso propósito é criar festas solemnes em tua honra, pois sim as celebrações te esquecerão nos dias dos lautos banquetes em que se fazem oferendas fumegantes lançadas abundantemente sobre a terra. Electra, na plenitude de meus direitos de herdeira virei trazer-te, pai, as minhas libações despôs a moça quando deixar teu palácio, e acima de todas as coisas honrarei a tua sepultura, para mim sagrada. Orestes, abre-te agora, terra. Deixa nosso pai, juntar-se a nós na luta prestes a travar-se. Electra, concede-nos, Persephone, a vitória esplêndida. Orestes, lembra-te, pai, do banho em que foste imolado. Electra, e lembra-te da rede insólita que a astúcia dos assassinos lançou para te imolar. Orestes, e dos grilhões para tolher teus movimentos, forjados por alguém que não era ferreiro. Electra, e dos pérfidos véus da trama degradante. Orestes, despertas hoje, pai, depois de tais outrages. Electra, ergues enfim tua cabeça muito amada. Orestes, manda a justiça combater ao nosso lado, ou deixa-nos, então, usar as mesmas armas se, depois da derrota inicial, desejas ser desta vez o vencedor definitivo. Electra, escuta agora meu supremo apelo, pai, contempla tua prole ajoelhada aqui, sobre este túmulo. Peço-te que te apiedes tanto de tua filha como de teu filho. Não deixes desaparecerem deste mundo, as últimas, tristes sementes dos pilópidas. Assim, embora morto vencerás a morte. Orestes, de fato, os filhos representam para um homem, a voz que lhe preserva o nome após a morte, da mesma forma que as boias salvam as redes mantendo-as flutuantes em águas profundas. Orestes, ouve-me, pai, a minha súplica sentida, é por teu próprio bem, ela te salvará do esquecimento se quiseres escutá-la. Orestes e Electra levantam-se e se afastam do túmulo de Agamemnon. Corifeu, estas palavras visam aos ritos sagrados e servem para compensar o esquecimento das usuais lamentações sobre o sepulcro. Afastando-se do túmulo e dirigindo-se a Orestes. Agora que teu ânimo volta a ser forte e te compele a entrar em ação, começa. Põe resolutamente à prova teu destino. Orestes, assim será, mas é cabível perguntar, antes de agir, com que propósito, porque ela mandou oferecer as libações, e tenta redimir-se, embora muito tarde, de um mal sem cura. Para o defunto insensível, esta homenagem é mesquinha, não pretendo avaliar as oferendas, mas sem dúvida elas parecem muito aquindo molefício. Para apagar uma simples gota de sangue pode-se dar de uma só vez toda a riqueza, mas como diz um antiquíssimo provérbio, tão grande empenho não terá valor algum. Dize-me, se souberes, qual a explicação das providências tomadas por Clitemunestra. Corifeu, eu sei, menino, pois estava no palácio. Sonhos terríveis perturbaram suas noites. Por isso ela mandou as libações que vimos. Orestes, podes contar-me exatamente o sonho dela? Corifeu, no sonho pareceu-lhe parir uma víbora, de acordo com a sua própria afirmação. Orestes, como acabou o sonho? Conta até o fim. Corifeu, ela envolveu em fraldas a pequena víbora, como se se tratasse de uma criancinha. Orestes, como se alimentava o monstro após o parto? Corifeu, no sonho, ela mesma lhe apresentava o seio. Orestes, e a víbora não o feriu quando sugava. Corifeu, feriu, e logo o sangue misturou-se ao leite. Orestes, talvez isto não seja casualidade, essa visão pode significar um homem. Corifeu, ela acordou e deu um grito, receosa, e as tochas, cujos olhos a treva fechara, reacenderam-se incontáveis pela casa, como se obedecessem à voz da senhora. Pouco tempo depois ela mandou levar as oferendas fúnebres de que falamos, na ânsia de encontrar nas mesmas um alívio para suas terríveis preocupações. Orestes, então imploro a este solo e ao sepulcro de meu finado pai que logo me concedam a graça de materializar o sonho. Cumpre-me interpretá-lo então literalmente. Se, nascida do mesmo ventre de onde vim, a víbora, como se fosse uma criança, depois de ser vestida em fraldas, pôs a boca no mesmo seio em que me alimentei na infância e misturou sangue com leite enquanto a mãe, gritava perturbada pela dor intensa, indiscutivelmente ela, que nutriu. Um monstro pavoroso, terá de ofertar-me seu próprio sangue, e eu, transformado por ela numa terrível víbora, matá-la-ei, como posso inferir do sonho inspirador. Corifeu, aprovo-te como adivinho de prodígios. Que seja assim. Agora instrui os teus amigos. A uns explica o que devem fazer. A outros, como devem agir em tua opinião. Orestes, meu plano é simples. Apontando para Electra. Ela regressa ao palácio. Apontando para o coro. Quanto a vós todas, devereis guardar segredo em relação aos meus desígnios, pois desejo que, depois de matarem ardilosamente, um herói glorioso de volta a seu reino, os inimigos sejam também apanhados, de maneira ardilosa e logo exterminados em trama idêntica, tal como determina o próprio Apolo, que jamais foi mentiroso, em suas profecias feitas a mim mesmo. Dissimulado em estrangeiro e ostentando, os petrechos usados pelos viajantes, apresentar-me aí na porta do palácio, com Pílades, meu companheiro inseparável, hoje meu hóspede depois de me acolher em sua própria casa. Falaremos ambos, como se fôssemos nativos do Parnasso, imitando a linguagem dos fosceus de lá. Prevejo que nenhum dos guardas nos dirá palavras amistosas, pois todos lá dentro estão angustiados. Vamos esperar que os transeuntes, notando a nossa presença, perguntem-se e comentem muito curiosos. Por que Egisto, que deve estar no palácio e sem a menor dúvida foi avisado, deixou os suplicantes do lado de fora? Mas, se eu puder entrar pelas portas da corte e o vir no trono de meu pai, ou se ele, então, quiser falar-me face a face e para isso aparecer diante de meus próprios olhos, de um modo ou de outro, fique-lhe sabendo logo, antes de me dizer saúdo-te, estrangeiro. Farei dele um cadáver no ímpeto feroz de meu punhal de bronze. As fúrias vingadoras, ainda sedentas de morte, beberão, pela terceira vez o sangue sem mistura. Dirigindo-se a Electra. E tu, volta ao palácio imediatamente, para que tudo marche como desejamos. Dirigindo-se ao coro. Peço-vos a maior prudência nas palavras, falando ou omitindo-vos discretamente. Voltando-se para o túmulo de Agamemnon. Quanto ao restante, pai, escuta a minha súplica. Dirige meu punhal ao alvo desejado na luta em que terei de me empenhar aqui. Saem orestes, pílades e Electra. Coro. São incontáveis os males funestos, e as feras produzidas pela terra e os monstros perigosos para os homens soltos nos mares. Entre o céu e a terra fugiram muitos astros flamejantes. Tudo que marcha e tudo que alça voo fala da fúria dos ventos velozes. Mas, quem será capaz de descrever a imensa audácia que o homem ostenta e as paixões desastrosas das mulheres de coração sempre despudorado? Causa constante de terríveis penas para os frágeis mortais. Os laços fortes que ligam os casais são destruídos insidiosamente pela fúria dos sordidos desejos incontidos, cujo poder brutal se impõe às fêmeas, seja entre os animais, seja entre os homens. Quem ainda conserva na memória os contos ouvidos antigamente, por certo lembra-se do fogo pérfido aceso por Altaia, a mãe cruel, para matar o filho, Meleagro, a consumindo nas chamas o tição, ao qual estava presa a vida dele desde o instante de seu nascimento, e que deveria medir-lhe os dias por força do destino inesorável. Os velhos contos também condenavam se a sangrenta por ter emolado seu próprio pai a sanha de inimigos, cedendo à sedução de algumas joias de ouro cretense, presentes de Minos, ela arrancou a cadela impudente das temporas de Niso adormecido, um cabelo que o imortalizava, do qual Hermes se apoderou depois. E já que falo destes tristes crimes, este é um momento de rememorar um casamento sem nenhum amor, uma abominação para o palácio, e as tramas sórdidas imaginadas. Por uma esposa cheia de perfidia contra um guerreiro seu senhor e rei, temiam-no todos os inimigos, mas ele desejava um lar tranquilo, tendo a seu lado a rainha e a esposa. Entre todos os crimes os relatos destacam o que vitimou os lêmanos, a voz de todo o povo ainda mal deshorrorizada, e o nome de lêmanos associou-se às mais cruéis desgraças. A raça em cujo seio aconteceu esse crime odiado pelos deuses, findou abominada pelos homens. Ninguém reverência neste mundo, o que é detestado lá no céu. Quem poderia negar-me o direito, de recordar agora estas verdades? A espada aguda visa o coração e o atravessa em nome da justiça, ninguém contesta sua atuação, junto às mal-afamadas criaturas, que espesenharam e que violaram, a majestade única de Zeus. As raízes sagradas da justiça, estão plantadas no alto firmamento, o destino prepara suas armas, e já está forjando seu punhal. As celebradas fúrias vingadoras, de profundos desígnios, restituem o filho ao lar, ele vem a apagar a mácula do sangue derramado. Orestes e Pílades voltam à cena e se encaminham para o palácio, a cuja porta Orestes bate. Orestes, escuta, escravo. Bato a porta do vestíbulo. Ninguém está neste palácio. Escuta, escravo. É a terceira vez e ninguém nos atende. Espero que apareça alguém se nesta casa se acolhem estrangeiros por ordem de gisto. Escravo, abrindo a porta. Já pude ouvir. Fala. Qual é a tua terra e de onde estás chegando? Diz-me, estrangeiro. Orestes, vai logo anunciar-me aos donos do palácio, pois vim aqui para dar-lhes notícias. Apressa-te, porém, pois o carro da noite já está prestes a chegar trazendo as trevas e sou a hora de o viajante ancorar em uma casa onde se hospedam forasteiros. Deves chamar alguém que tenha autoridade nos assuntos do lar, a dona que o dirige. Ainda melhor será o dono, pois assim não haverá constrangimento na conversa. De fato, um homem fala abertamente a outro e expõe seu pensamento com maior clareza. Clitemunestra sai do palácio. Clitemunestra, revelai-me vossos desejos, estrangeiros. Neste palácio certamente encontrares tudo o que é lícito esperar. Um banho quente, no leito onde vossas fadigas cessarão e ainda a recepção de um olhar leal. Se vindes para discutir assuntos sérios, vossa mensagem será transmitida aos homens. Orestes, sou estrangeiro e estou vindo lá de Daulis. Enquanto eu caminhava em direção a Argus, trazendo pouca coisa além dos próprios pés, subitamente um homem que eu não conhecia, ele também nunca me tinha visto antes, apareceu na estrada e dirigiu-se a mim. Logo me perguntou o meu nome e disse o seu, estrófio, acrescentando que nasceu na fóssida. Em seguida indagou sobre minha viagem e depois dirigiu-me as seguintes palavras. Já que estás indo para Argus, estrangeiro, lembra-te de dizer sem falta aos pais de Orestes que ele morreu. Não esqueças de forma alguma. Revela-me na volta se os parentes dele preferem que o cadáver seja transportado para a sua cidade, ou se ao contrário querem que o enterremos no local de sua morte, como estrangeiro e para sempre nosso hóspede. Enquanto não chega a resposta suas cinzas, guardadas entre os flancos de uma urna bronzea, receberão o preito de sentidas lágrimas que bem merece o homem recém falecido. Repito exatamente o que escutei, senhora. Se estou falando com o parente apropriado para ouvir a notícia, ignoro, mas sem dúvida quem deu à luz Orestes sabe e me dirá. Clitemunestra, pai! Admin! Tuas palavras me aniquilam. Como é difícil, maldição deste palácio, a luta contra ti! Ah! Como é penetrante, a tua vista se conseguiste abater o homem que eu imaginava tão distante exterminando com teu arco irresistível. Assim me privas de todas as criaturas a quem dedico o meu amor. Pai! Admin! Agora foi Orestes que teve o bom senso de se afastar deste sangrento lamassal, a última esperança que eu ainda tinha, de sentir nesta vida uma alegria pura, capaz de curar para sempre este palácio. Orestes, se eu pudesse escolher, a minha preferência seria dar a tão nobres anfitriões notícias agradáveis, pois se fosse assim eles me acolheriam com satisfação. De fato, pode haver melhor disposição que a de quem é fidalgamente recebido em relação a seus gentis anfitriões? Em minha opinião, porém, minha conduta seria imperdoável se eu ter diversasse no desempenho de uma missão amistosa por mim aceita e facilitada por ti. Clitêunestra, não deves recear que te faltem por isso as atenções devidas nem a recepção proporcionada aos bons amigos desta casa. outra pessoa, se dou tarde, nos traria esta mensagem de que foste portador. Mas é a chegada a hora de proporcionarmos a nossos hóspedes neste fim de jornada os cuidados devidos em tais circunstâncias. Dirigindo-se a uma escrava. Conduze-os logo aos aposentos reservados. Aqui merece a nossa melhor acolhida, sem esquecer os serviçais e o companheiro. Eles receberam aqui o tratamento, que costumamos dispensar em nossa casa. Presta atenção, escrava, e obedece em tudo, pois serás responsável pelo atendimento. Orestes e Pílades entram no palácio seguidos pela escrava. Vamos fazer agora um relato completo ao senhor do palácio, e como não nos faltam amigos confiáveis, reunir-nos emos, para deliberar sobre este fato novo. Clitêunestra retorna ao palácio. Corifeu, hajamos logo, amigas, servas do palácio, que estamos esperando para demonstrar, valendo-nos do ímpeto de nossas vozes, uma disposição sempre a favor de Orestes. A terra consagrada, a consagrado túmulo, que agora cobres o corpo de um comandante de naus inumeráveis. É chegada a hora. Ouvi-nos neste instante. Ajudai-nos agora. É o momento de a persuasão solerte entrar ao lado dele na luta difícil, e de Hermes Infernal, deus das noturnas trevas, levar até os alvos o punhal mortífero. Entra a ama de Orestes, vinda do palácio. Parece-me que o estrangeiro começou a molestar os moradores do palácio. Já vejo saindo de lá, desfeita em lágrimas a escrava que cuidou de Orestes pequenino. Dirigindo-se a ama. Onde vais, Silissa, deixando o palácio? Pareces dominada pelo sofrimento. Ama, minha senhora mandou-me chamar Egisto, imediatamente para conversar, de homem para homem com os estrangeiros e conhecer sem qualquer dúvida as notícias recém-chegadas de até nós graças a eles. Na presença de seus criados Clitemun Extra quer dar a impressão de estar preocupada. Seus olhos, todavia, ocupam um sorriso, pois tudo para ela se encaminha bem. Para o palácio dos Atridas, ao contrário, os estrangeiros anunciam claramente a mais completa ruína. Certamente Egisto irá ficar com o coração cheio de júbilo quando escutar as novidades que lhe trazem. Ah! Infeliz de mim! Como as antigas mágoas, caindo esmagadora repetidamente sobre o palácio do muito famoso Atreu, amarguraram-me no peito-coração. Nunca, porém, ao longo de minha existência senti tamanha dor. As outras, numerosas, eu suportei com natural resignação. Mas meu querido Orestes, a quem dediquei dias sem número de minha vida, ele, que recebi na hora de seu nascimento e criei como um filho. Ah! Todo meu carinho, a cada instante, atenta ao seu choro estridente, cuidando dele durante noites inteiras. E todo esse longo desvelo foi em vão. Quem ainda não pode usar a consciência, é como se fosse um bichinho, é isso mesmo. Temos de adivinhar suas necessidades. Em suas fraldas a criança não nos diz que está com fome ou sede, ou que tem de urinar, e sua barriguinha se alivia logo. Eu tinha então de adivinhar, e quantas vezes, sei muito bem. Não percebi que era a hora e tinha de lavar eu mesma os panos sujos, passando a ser alíndiana lavadeira. Mas eu podia suportar perfeitamente, a dupla obrigação, pois recebi Orestes das mãos do rei seu pai. Hoje fiquei sabendo que Orestes está morto, pai. Infeliz de mim. Agora tenho de ir procurar o homem que foi o causador da ruína desta casa. Ele receberá felizes as más notícias. Corifeu, como deseja a ela que Egisto retorne? Ama, como? Repete para que eu possa entender-te. Corifeu, com toda a sua guarda, ou sem acompanhantes. Ama, ela quer que ele volte com guardas armados. Corifeu, não leves o recado a teu senhor, que odeias. Dize que venha só, para não assustar os estrangeiros portadores da notícia. Fala-lhe assim, com pressa, e demonstra alegria. O sucesso ou fracasso de um plano secreto depende muito de quem transmite a mensagem. Ama, mas, está satisfeita com as novidades. Corifeu, Zeus pode converter quaisquer males em bens. Ama, como, se orestes, nossa esperança, morreu. Corifeu, ainda não, quem pensa assim é mau profeta. Ama, que dizes? Sabes de algo além dessas notícias? Corifeu, vai com tua mensagem sem perda de tempo. Trata de obedecer a quem te deu as ordens, os deuses cuidarão do que tem de ser feito. Ama, então eu vou e seguirei os teus conselhos. Que tudo saia bem com a benção divina. Saia ama. Coro, agora, Zeus, pai dos deuses olímpicos, atende a minha fervorosa súplica, faze com que supera os inimigos aquele que já chegou ao palácio. Se o exaltares e lhe deres força a ele te retribuirá, solícito, com duplas e até triplas oferendas. Vê bem o potro, o órfão de um herói preferido por ti, jungido agora, a esse carro onde só cabem dores. Concede-lhe uma vitória total, contra seus inimigos no palácio. E vós, que tendes vossos santuários na parte mais faustosa do palácio, deuses benevolentes, escutai-me. Vinde. Lá vai com pronta punição, o sangue dos morticínios passados. Que o crime inveterado nunca mais volte a reproduzir-se neste lar. E tu, que moras no edifício esplêndido perto do abismo, faze com que a casa de um homem possa erguer a sua fronte e ver com os olhos sempre devotados o sol magnífico da liberdade. Possa o filho de Mai auxiliar-nos dentro de suas atribuições. Ele, mais que qualquer dos outros deuses, sabe, quando lhe apraz, fazer soprar os ventos que nos favorecerão. Com palavras sombrias ele joga, sobre os olhos dos homens densas trevas que o próprio dia não dissiparia. E finalmente cantaremos todas, bem alto, o hino da libertação, que as mulheres entoam quando sopram os ventos mais propícios, esquecendo, o lamento penoso de quem chora. Venha logo a vitória para nós e fuja dos amigos a desgraça. E tu, Orestes, na hora de agir, se ela implorar e chamar-te de filho, grita-lhe forte e corajosamente, o que teu pai diria com certeza, e sem um átimo de hesitação consuma logo a obra da vingança, horripilante mas incensurável. Tendo no peito o ânimo inflexível presente no coração de Perseu, pensa somente em dar satisfação a teus amigos vivos e finados, e mesmo derramando muito sangue, cumpre-te aniquilar o autor do crime. Entra Egisto. Egisto, estou aqui, não por mim mesmo, mas chamado por uma mensageira. Ela veio dizer-me que uns estrangeiros nos trouxeram más notícias, segundo as quais Orestes está morto agora. Será terrível para nós mais este golpe, quando o palácio ainda sangra sob o peso de uma primeira morte. Mas, dizem-me logo, como poderemos saber se tal notícia é real e verídica? Ou é apenas uma conversa apagorante de mulheres, dessas que surgem e se propagam depressa para depois se dissiparem no vazio? Dirigindo-se ao Corifeu. Que me dirás para me esclarecer o espírito? Corifeu, ouvimos a notícia, mas deves entrar para ter a confirmação dos estrangeiros. A informação de quem apenas escutou não se compara com a inquirição direta de quem pode falar com o próprio interessado. Egisto, quero falar com o mensageiro e perguntar-lhe se viu Orestes morto com seus próprios olhos ou veio repetir rumores imprecisos. De uma coisa estou certo, ele não zombará de quem, como eu, tiver a mente esclarecida. Egisto entra no palácio. Corifeu, a Zeus. Que deverei dizer agora? Por onde, Zeus, começarei a prece? O apelo aos deuses? Como poderei achar palavras próprias neste instante, enunciá-las adequadamente? Neste momento, ou os punhais mortíferos extinguirão definitivamente, a raça de Agamemnon, ou então, acendendo a luz cintilante e o fogo da liberdade que tanto esperamos? Orestes irá desfrutar aqui, no trono destinado ao rei legítimo, os muitos bens de seus antepassados. Esta é a luta que o divino Orestes, como na arena o derradeiro atleta, irá travar contra dois adversários. Que seja dele a vitória final. Ouvem-se gritos no interior do palácio. Egisto, do interior do palácio. Pai! Pai! Ah! Infeliz de mim! Pai! Pai! Coro! Que se passou lá dentro do palácio, e como tudo terá terminado? Corifeu! Devemos afastar-nos, tudo aconteceu, e não é bom que apareçamos como cúmplices. O coro retira-se para o lado do vestíbulo, sai da parte central do palácio, transtornado, um criado de Egisto, dirigindo-se para os aposentos das mulheres e batendo a porta dos mesmos. Criado! Pai! Infeliz de mim! Mataram meu senhor! Pai! Infeliz de mim pela segunda vez! Egisto não existe mais! Tiraí depressa, os ferróleos do geneseu! Necessitamos, de um jovem vigoroso, não para ajudar quem não existe mais! Tudo seria inútil! Abri! Abri! Estou gritando para surdos, desperdiçando a minha voz aqui na porta com tanta gente adormecida! E clitemunestra! Onde estará nossa rainha? Que faze ela? Tenho a impressão de ver um punhal afiado prestes a desferir o golpe da justiça, ferida mortalmente no colo indefeso, ela se estenderá em pleno chão, imóvel. Clitemunestra sai pela porta do geneseu! Clitemunestra! Que aconteceu? Teus gritos enchem o palácio! Criado! Digo que um morto mata uma pessoa viva! Clitemunestra! Pai! Admin! Já decifrei o teu enigma! Pereceremos vítimas de uma perfidia! Da mesma forma que matamos Agamemnon! Quem me dará agora o machado assassino? Dentro de alguns instantes poderemos ver quais são os vencedores e quais os vencidos, já que cheguei a tais extremos de infortúnio. Sai o criado! A porta principal do palácio abre-se e vê-se o cadáver de Egisto! Orestes está perto do cadáver, ao lado de Pielades! Orestes! Dirigindo-se a Clitemunestra! É bom que tenhas vindo, pois eu te esperava! Apontando para o cadáver de Egisto! Este defundo já ganhou o seu quinhão! Clitemunestra! Pai! Estás morto, Egisto amado e destemido! Orestes! Ainda o amas! Vai então deitar com ele na mesma sepultura! Estando com Egisto, mesmo depois de morta ser-lhe-as fiel! Orestes ergueu o punhal e avança contra Clitemunestra, que se lança aos joelhos dele, rasga o vestido e mostra-lhe os seios! Clitemunestra! Para, meu filho! Para, menino, e respeita os seios dos quais tantas vezes tua boca até durante o sono tirou alimento! Orestes baixa a espada e dirige-se a Pílades! Orestes! Ah! Pílades! Que faço? Mato a minha mãe? Pílades! Que restaria de agora em diante, Orestes, do oráculo de Apolo, das proclamações de Pito, sua intérprete, da lealdade, penhor dos juramentos? Seria melhor obedecer aos deuses que a todos os homens. Orestes! Tuas ponderações convencem-me, venceste, dirigindo-se a Clitemunestra. Tens de seguir-me. Vou matar-te junto a Egisto. Enquanto ele vivia tu preferiste a meu querido pai, agora jazerás ao lado dele, já que o amas e odiaste o homem que devias ter amado em vida. Clitemunestra, eu te nutri e quero envelhecer contigo. Orestes, queres morar comigo, assassina de um pai? Clitemunestra, tudo foi obra do destino, filho meu. Orestes, então é o destino que te mata agora. Clitemunestra, não te apavora a maldição materna, filho? Orestes, deste-me a luz mas me lançaste na desgraça. Clitemunestra, tudo o que fiz foi entregar-te a um amigo. Orestes, fui vilmente vendido, eu, filho de um pai livre. Clitemunestra, e o dinheiro de tua venda, onde estará? Orestes, tenho vergonha de falar-te abertamente, desse dinheiro ignóbil, prefiro calar-me. Clitemunestra, fala-me, então, da má conduta de teu pai. Orestes, não podes acusar o herói que combatia enquanto estavas ociosa em seu palácio. Clitemunestra, para nós, as mulheres, filho, é doloroso estarmos tanto tempo longe dos maridos. Orestes, mas é a luta dos maridos que alimenta a ociosidade de suas mulheres. Clitemunestra, insistes em matar a tua mãe, meu filho? Orestes, eu não. Tu mesma estás causando a tua morte. Clitemunestra, cuidado com a maldição de tua mãe. Orestes, e como evitarei a de meu próprio pai se demonstrar hesitação neste momento? Clitemunestra, ainda viva, estou aqui, pobre de mim, fazendo súplicas inúteis a um túmulo. Orestes, o trágico destino de meu pai querido hoje te impõe a merecida punição. Clitemunestra, eu mesma dei a luz e criei esta víbora. Orestes, a profecia de teus sonhos pavorosos revela-se neste momento verdadeira. Assassinaste quem não devias matar, agora sofre o que não devias sofrer. Orestes, seguido por Pílades, obriga Clitemunestra a entrar no palácio com ele, fecha-se a porta após a passagem dos três. Corifeu, choro sentidamente por ele e por ela nesta desdita dupla. Mas, considerando, que o infeliz Orestes atingiu o ápice de tantos fatos maculados pelo sangue, quero que ao menos não desapareça agora o alhoa desta casa para todos sempre. Coro, eis afinal a justiça esperada, que antes já puniu os pramidas com o castigo merecido e duro. Da mesma forma acaba de chegar ao palácio real o leão duplo, o duplo assassinato, o desterrado, anunciado pela pitonisa, levou a termo o seu cometimento guiado pelos conselhos de um deus em sua decisão impetuosa. Grita aí manifestando o justo júbilo, pois finalmente a casa de Agamemnon foi libertada de tantas desditas, e do casal impuro e insaciável que para dissipar suas riquezas, enveredou pela rota da morte. Chegou o herói que, lutando na sombra, soube aplicar o castigo devido. Guiou-lhe os passos a filha de Zeus que nós, mortais, costumamos chamar, pelo nome que lhe convém, justiça, sobre seus inimigos ela insufla, vingança e morte até aniquilá-los. O oráculo que a voz forte de Apolo pronunciou no fundo de seu antro declara que se deve perdoar, a traição que pune os traidores. Em nossa opinião aqui triunfa, a vontade divina, ao decretar, que não devemos socorrer os maus e que temos de reverenciar, como convém os deuses das alturas. Agora já podemos ver a luz e a queda desejada há tanto tempo, dos laços que tolhiam esta casa. Levanta-te, palácio, pois te vimos, durante muitos anos rebaixado. O tempo que faz tudo acontecer penetrará pelo portal da casa, quando as inveteradas maldições forem varridas da lareira santa, graças aos ritos purificadores, que dela expulsarão todas as máculas. Os dados atirados pela sorte, irão mudar e logo cairão, com as faces favoráveis para cima, pronunciando assim melhores dias. Abre-se a porta central do palácio. Vêem-se os cadáveres de Egisto e de Clitemunestra estendidos lado a lado no chão, ocultos por uma coberta. As mulheres do cor entram no palácio. Orestes, olha a dupla de opressores desta terra, os traidores assassinos de meu pai e de lapidadores dos bens desta casa. Eles estavam majestosos em seus tronos até há pouco tempo, e foram sempre amigos, como se pode deduzir de seu destino, presos a compromissos de fidelidade. Além de exterminarem meu pai infeliz, eles também tinham jurado morrer juntos e assim cumpriram hoje a palavra empenhada. Agora contemplai, vós, que já conheceis as nossas desventuras, o pano cruel que subjugou meu pai tolhendo suas mãos e jungindo seus pés para imobilizá-lo. Apontando para a coberta que ocultava os cadáveres. Puxai-vos mesmos este pano. Aproximai-vos em círculo e estirai a rede insidiosa em cujas malhas eles prenderam meu pai. Assim o crime sórdido de minha mãe ficará mais visível aos olhos do pai, não do que me gerou, mas do que tudo vê, o sol. Então, no dia de meu julgamento ele estará presente como testemunha de que perseverei nesta vingança justa e fui até o cúmulo de eliminar a minha própria mãe. Quanto à morte de Egisto, não pretendo falar como qualquer adúltero, ele sofreu a punição segundo a lei. Mas, a mentora única de um plano infame contra o marido, cujos filhos concebeu, fardo muito pesado dentro de seu ventre, prova do antigo amor mais tarde transformado em ódio imenso, que pensais agora dela? Moreia ou Vígora desde seu nascimento, um ser capaz de envenenar pelo contato, mesmo sem a picada, apenas pela audácia e por seus pensamentos cheios de maldade. Apanhando o pano que cobriu os dois cadáveres. Que nome apropriado possa dar a isto, por mais que tente moderar a minha boca? Uma armadilha para feras, ou então uma mortalha indo da cabeça aos pés? Não! Uma rede ou pano usado por bandidos em suas incursões à margem das estradas para matarem torpemente muitos homens, satisfazendo assim seu instinto perverso. Queiram os deuses que jamais tal companheira penetrem em minha casa. Antes morrer sem filhos. Coro, pai! Tristes crimes! Morres cruelmente! Quanto mais tarda, mais cresce o castigo. Orestes, ela feriu meu pai ou não? A prova certa, está aqui, o pano ainda avermelhado pelo fino punhal que Egisto manejou. Os vestígios de sangue e o tempo decorrido esmaiceram os bordados multicores. Após alguns momentos de silêncio, agora posso me aplaudir abertamente, agora posso lamentar-me no momento de ver este lençol que recobriu meu pai, mas choro pelo feito, pela punição e até por nossa raça, pois desta vitória guardo somente uma desmesurada mácula. Coro! Nenhum mortal consegue atravessar a vida inteira livre de amarguras. Uma tristeza hoje, outra amanhã, Orestes. Eu, entretanto, gostaria de dizer-vos, não sei como isso tudo chegará ao fim, que hoje me sinto como se fosse um cocheiro dirigindo os cavalos por fora da estrada. As rédeas, difíceis de dominar, soltaram-se de minhas mãos, e os animais vão me levando. Vencido e desgarrado, começo a sentir que meu sofrido coração, cheio de espanto, já quer cantar seguindo o ritmo de seus saltos. Mas, enquanto consigo dominar a mente grito estridentemente a todos os amigos. Matei a minha mãe, e com muita razão. Ela matou meu pai e impersonificava a máxima impureza, execração dos deuses. Quanto aos estímulos que me deram audácia, o mais eficiente foi um deus, Apolo, o deus de Pito. Ele mesmo me revelou que se eu agisse assim não seria culpado. Mas se deixasse de cumprir as suas ordens, não posso revelar o nome do castigo. O alcance de uma flecha seria menor que os sofrimentos reservados para mim. E agora vê de como, portando este ramo adornado de lã, voou, simples suplicante, até o centro deste mundo, terra santa onde Loxias profetiza e onde brilha a luz do fogo aceso para todos sempre, fugindo a maldição do sangue que jurrou de minha mãe. Em suas injunções o deus determina que eu vá sem falta a seu altar. Quanto à consumação desta desgraça enorme, peço aos argivos todos para revelarem de viva voz a Menelau como nasceram tão grandes desventuras. Peço-lhes também que deem o seu testemunho a meu favor. Agora irei andando como um vagabundo, banido desta terra, pelo mundo afora, deixando atrás de mim uma fama e de onda por toda a vida e mesmo após a morte. Corifeu, venceste. Evita que teus lábios pronunciem qualquer palavra portadora de infortúnio e não permitas que eles te maldigam hoje, no dia da libertação da terra argiva graças aos golpes felizes de teu punhal exterminando as duas víboras cruéis. Orestes, que ia iniciar a marcha para o exílio, recua bruscamente, horrorizado. Orestes, pai, há de mim. Criadas, já as vejo ali. Como se fossem górgonas, com roupas negras, há envoltas e muitas serpentes sinuosas. Não posso mais ficar aqui. Não posso mais. Corifeu, dize-nos, filho mais querido de teu pai. Quais são esses fantasmas cuja aparição provoca em ti essas horríveis convulsões? Coragem. Não receies, grande vencedor. Orestes, não são simples fantasmas que me atemorizam, vejo-as muito bem. Elas estão ali. São as cadelas rápidas de minha mãe. Corifeu, há muito sangue ainda fresco em tuas mãos, vem dele as alucinações de tua mente. Orestes, Apolo, meu senhor. E elas ali, olhando-me, em número incontável e sempre crescente. Goteja de seus olhos sangue repugnante. Corifeu, há uma purificação para teu ato. Vai ao templo de Apolo e toque o Deus com a mão. Ele te livrará desta aflição enorme. Orestes, não podes vê-las, mas as vejo perseguindo-me e não tenho o direito de ficar aqui. Orestes sai correndo. Corifeu, então vai logo para onde deves ir e ser muito feliz. Desejo que algum Deus te olhe com benevolência e te conceda melhores dias depois dessas desventuras. Coro, consuma-se a terceira tempestade neste palácio de nossos senhores, causada por seus próprios habitantes. Os filhos de Tiestes, ainda infantes, mortos e devorados num banquete, iniciaram a sequência horrenda de nossas amarguras. Em seguida, foi morto o comandante dos Aqueus, um rei assassinado torpemente, enquanto se banhava descuidoso. Agora, na terceira vez, chegou, como direi, o fim, a salvação. Onde se deterá, ou o fim dará, a ira precursora da vingança? O fim.